E eu vou fazer questão de passar por dentro da cidade de São Caetano pra estar mostrando um pedacinho, um trechinho da cidade pra vocês pra vocês, meus queridos, não é? Que assim, saíram daqui do Nordeste e hoje estão em outras cidades como eu disse, nas capitais, nas cidades maiores saíram daqui de São Caetano então faço questão de estar mostrando um pedacinho de São Caetano pra vocês pra matar essa saudade dessas pessoas que foram embora daqui e deixaram famílias aqui, ok? Então vocês não saem daí que eu já vou estar virando a câmera pra estar mostrando um pouquinho de São Caetano para vocês Oi pessoal, parei aqui no posto, pra quê? Pra abastecer e olha só o preço da gasolina aqui no estado de Pernambuco pelo menos aqui, na cidade de Caruaru tá esse valor pessoal e sim, bora lá abastecer que eu vou pegar a rodagem pra mostrar coisas maravilhosas pra vocês, ok? Olha a churrascaria nesse posto agora vamos indo direto ali que vamos abastecer olha aqui pessoal na BR-232 estou saindo aqui agora já abasteci olha o tanto de caminhões aqui e o tempo hoje está bem nublado então bora lá comigo pegar essa pista e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.